Música É isso ai pessoal, hoje temos convidados O pessoal da banda Casmo, que está aqui do meu lado Rapaziada, tudo bem com vocês? Isso ai, beleza? Tudo certo? Beleza! Bom, a banda Casmo já participou do programa Upload aqui, né? Há milhão de anos atrás, né? Mas, né, já que já se passou tanto tempo, né? Queria que vocês se apresentassem novamente para nós Bom, eu sou o Paulo Vocão Renato aqui do meu lado, Guitar e Voz Gílio Bateria Ricardo Baixo Beleza! Rapaziada, já que faz bastante tempo que a gente conversou e tal O que mudou na banda desde então? Mais ou menos 2006, mais ou menos que eles montaram a banda Mais ou menos isso E ai, mudou alguma coisa? A mesma formação, a galera toda e tal? O que mudou na banda Casmo, desde esse tempo pra cá? É, a formação continua a mesma, né? Aham! Eu acho que só o tempo de convivência, né? A gente acaba aprendendo mais, em questão da música Mas, é isso ai Vem sendo sempre da mesma forma Trabalhamos a música assim, independente Não temos, não levamos assim, uma certa etiqueta Uhum! Fazemos a música assim, como um sentimento forte, assim, meu sabe? Surgiu, deu vontade de fazer tal estilo que a gente faz De ter uma certa, é, cada um tem uma certa, como posso dizer assim? Isso! Não, não, tipo assim, não visamos tanto, tanto as influências do quarteto, assim A gente preza assim, mais o... O que vocês criam mesmo! Isso, exatamente, exatamente! Entendi! Vamos lá então, rapaziada! Qual que vocês vão tocar agora? Essa se chama... Não! Não! Essa que é a que tá ali com piripaque no MySpace, que não aparece o acento, né? Que safadeza do MCN, né? Isso ai pessoal, banda Casmo no programa Upload! Música Não vou dizer o porquê disso tudo não Temos tempo pra desatenção Trabalho, correria e o dia a dia Me faz pensar pra pleno encontrar o espaço e não Sei que é difícil, mas consigo entender Eles se vendem contra, botem tudo a perder Mas corte aquele que sabe pensar Sem medo da primeira discussão luta Não, eu não quero poder Eu quero viver Eu não preciso de não Não, 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 não Eu não quero poder Eu quero viver Eu não preciso de não Não, 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 não Eu vou dizer o porquê disso tudo não Porque não temos tempo pra desatenção Trabalho, correria e o dia a dia Me faz pensar pra pleno encontrar o espaço e não Não, 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 não É difícil, mas consigo entender Eles se vendem contra, botem tudo a perder Mas corte aquele que sabe pensar Sem medo da segunda Eu não quero fazer, só quero viver Eu não preciso de não, 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 não Eu não quero fazer, só quero viver Eu não preciso de não, 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 não Não, eu não quero poder Só quero viver Eu não preciso de não, 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 não Não, 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 não Eu não quero poder Só quero viver Eu não preciso de não, 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 não Beleza, então Vamos mandar mais um som, então, pra gente E aí, rapaziada, qual que vocês vão tocar agora? Essa se chama Transpira em Sua Algema Transpira? Em Sua Algema Essa não está no MySpace aqui, né? Essa não está Beleza, vamos lá, então Seu olhar Transpira facilmente Sua postura me faz sentimento Suas memórias eu tenho aqui na mente Sua presença às vezes Eu não entendo Eu não sou em sua direção Mas eu vou ser sempre de você Seu futuro está ali na minha frente Suas mentiras é fácil constatar A fome de esperança que é presente E as ruas de miséria Não vão me faltar Sua coração às vezes Eu não sou em sua direção Eu não sou em sua direção Mas eu não sou em sua direção Eu não sou em sua direção Mas eu sou em sua direção Mas eu vou ser sempre de você Eu não sou em sua direção Eu não sou em sua direção Olha só!